E a gente vai começar a edição de hoje falando de um incêndio de grandes proporções na região sul do Piauí. A propagação das chamas tem preocupado autoridades, já que a área está aproximadamente a cerca de 12 quilômetros do Parque Serra das Confusões, uma unidade de conservação que fica a maior reserva do bioma da Caatinga. A gente vai agora acionar a repórter Valéria Noronha, ela que está ao vivo e tem os detalhes. Bom dia, Valéria. Valéria, conta pra gente como é que está a propagação desse fogo, que inclusive a gente tem a informação de que já dura mais de 10 dias. É isso, Valéria? Isso mesmo, Jean André, já provocou uma grande cicatriz no mapa piauiense e tem essa proximidade grande de chegar até a Serra das Confusões, um parque de grande importância histórica e ambiental para o estado do Piauí. Já são quase 6 mil hectares afetados pelas chamas, de acordo com o corpo de bombeiros do estado. Então, uma preocupação muito grande em relação à fauna e à flora que vem sendo prejudicada durante esses 10 dias de incêndios. Inclusive, foi acionada pelo corpo de bombeiros uma operação para tentar controlar essa propagação do fogo e evitar maiores problemas para a população e ao meio ambiente. Uma das preocupações é a velocidade das chamas, que já devastou essa área de quase 6 mil hectares. E, Jean André, a gente sabe que todo incêndio em vegetação seca, especificamente, é complicado. Porque, onde o fogo está acontecendo, não há combate direto e, quanto mais vegetação, maior a dificuldade de acesso. De acordo com o corpo de bombeiros, a velocidade da propagação atualmente das chamas é de aproximadamente 38 hectares por hora, com um total de 29 focos de incêndio ativos. Um helicóptero da Polícia Militar do Piauí foi acionado para reforçar e intensificar o trabalho das equipes mobilizadas no local. A gente tem acesso a algumas imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram essa grande cicatriz de fogo provocada pelas chamas, que durou em mais de 10 dias. Então, a gente vê que essas chamas, esse fogo se espalhou por quase 72 cidades que nós temos de focos de queimada no Piauí. Já são mais de 1 mil focos de incêndio em apenas agosto. O mês ainda não terminou e a gente tem esses dados preocupantes sobre a queimada no Piauí. O corpo de bombeiros continua fazendo alerta, a gente sabe que colocar fogo, mesmo que seja no quintal da sua casa, pode sim ser crime ambiental. E essas chamas, com o calor que nós estamos vivendo hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode ser o segundo dia mais quente do ano no estado do Piauí. A capital já vem registrando aí temperaturas elevadíssimas. Oeiras, no início da semana, registrou 41 graus e a preocupação é constante ainda com a redução da umidade do ar. Geandra, a gente tem outras informações sobre essas chamas, que elas têm chegado também aos municípios, além de Canto do Buriti, aos municípios de Itaueira, Floriano. Então, toda essa região entre Cristino Castro e Santa Luz estão sofrendo também com queimadas que têm devastado a vegetação, provocado um grande estrago na fauna e na flora e também colocado a população em perigo. Geandra, volto com você.